Damos a palavra à presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, senhoras e senhores, agradeço ao povo e ao governo do Panamá, na pessoa do presidente Juan Carlos Varela, a calorosa acolhida e a eficiente organização desta sétima cúpula das Américas. Panamá, ponte do mundo, é hoje o lugar de reencontro das Américas. Celebramos aqui e agora a iniciativa corajosa dos presidentes Raul Castro e Barack Obama de restabelecer relações entre Cuba e Estados Unidos, pondo fim a este último vestígio da Guerra Fria na região que tantos prejuízos nos trouxe. Saúde igualmente sua santidade, o Papa Francisco, pela contribuição dada para que essa aproximação se realizasse. Com o aplauso de todos os líderes presentes neste encontro, os dois presidentes deram uma prova do quanto se pode avançar quando aceitamos os ensinamentos da história e deixamos de lado os prejuízos e antagonismos, que tanto afetaram a nossas sociedades. Estamos seguros que outros passos serão dados, como o fim do embargo, que há mais de cinco décadas vítima do povo cubano e que debilita o sistema interamericano. Então, sim, seguiremos construindo as líneas que pautarão nosso futuro e seremos contemporâneos de nosso presente, amigas e amigos. Inúmeras oportunidades nascem deste novo ambiente. E esta é a razão por a qual, felicito, o tema escogido por Panamá para esta comunidade, a prosperidade, a equidade e a cooperação. São valores muito caros para todos nós. Juntos com a inclusão social e a democracia, são par a todos nós e representam tudo por o que nós lutamos nos últimos anos e décadas. Refletem o espírito que devem presidir esta nova etapa das relações hemisféricas. Desde a cumbre de Miami, nossos avanços econômicos, sociais e políticos nesta região foram notáveis. Em 1994, enfrentávamos problemas crônicos como o hambre, a miseria, o desemprego, causados em grande medida por visões e políticas equivocadas que agravavam a exclusão social. Recién saídos dos regimes autoritários, recebemos um legado de endividamento, concentração de renda e baixo desenvolvimento. Hoje estamos reunidos em um contexto diferente. A consolidação da democracia e os novos paradigmas políticos em cada um dos nossos países invirtieron a lógica de acção do Estado, dando prioridade ao desenvolvimento sustentável por justiça social. A América Latina e o Caribe têm agora menos pobreza, menos pobreza, menos hambre, menos mortalidade infantil e materna e menos analfabetismo. Mas sabemos que é preciso mais riqueza, mais dignidade, mais segurança, mais educação e assim é o que construiremos nos próximos anos. Sem dúvida, aumentamos a expectativa de vida, o índice de desenvolvimento humano e o percápita. Ainda resta um longo caminho e muitos desafios. Também temos mais comercio, mais investimentos e mais turismo. E em vários países, como o meu, erradicamos a fome, que foi um objetivo que parecia que não pudemos alcançar. E essas conquistas sociais são uma demonstração do vigor democrático e da capacidade de mobilização de nossa sociedade. da nossa capacidade de organização, como o MECOSUR, a Aliança do Pacífico, a UNASUR e a CELAC. A firmação da democracia, em seu sentido mais completo, com a participação social, é um patrimônio de grande valor em nossa região. É preciso preservar, ampliar e desenvolver essas conquistas. E não podemos também fechar os olhos para a persistência de desigualdades que ainda afetam em diferentes graus a todos os países do hemisfério. Este fenômeno não passa desapercebido para uma sociedade que nós ajudamos a criar e que cada vez é mais inteligente, mais exigente. A concentração de ingresos ainda mais exigente. A unha ameaça da coesão social e o desenvolvimento de nossas economias. Essa disparidade, ainda maior, ainda maior, quando analiza sobre o prisma de gênero e raça, em especial no acesso à educação, à renda e ao poder. A combater a desigualdade em todas as suas manifestações, no espírito da cooperação, é algo muito importante em todos os foros. E agora, como o lema desta séptima cumbre, é o maior desafio das Américas e do mundo do século XXI. Este combate, aqui na nossa América, também demonstra a necessidade de um crescimento econômico continuo de nossos países, que seja capaz de assegurar a sustentabilidade da inclusão social. Este combate deve estimular e fortalecer uma verdadeira cultura e prática da integração. A integração comercial e de cadenas productivas é um dos mecanismos capazes de assegurar que, em todos os momentos, e em especial frente aos problemas ou crises, possamos sustentar o desenvolvimento. Nosso hemisfério foi capaz de construir a trans de integração diversas, concretas e complementares, que ampliaram o diálogo político, o intercâmbio comercial, a realização de investimentos e a integração de cadenas productivas. Nos aproximaram, nos acercaram, política, cultural, econômica e socialmente. E já não podemos pensar em temas como o comercio, saúde e combate às drogas, ao narcotráfico de forma local. Já não podemos pensar em democracia, em promoção dos direitos humanos e em políticas que tenham como base em nossa capacidade de sustentar a inclusão por meio da educação, com base em modelos únicos. Mas temos que ter metas únicas, os modelos podem ser diferentes, mas as melhores práticas devem ser adoptadas por nós. Presidentes e presidentas, jefes de Estado e de gobierno, Hace tempo que celebramos o fato de que de Alaska a Tierra do Fuego, nossos países viven em paz os uns com os outros. Esperamos comemorar em breve o fim do conflito que teve mais tempo interno nas Américas. Felicito o valor do povo colombiano, de seus atores políticos e do presidente Santos, que se viu demonstrada no esforço para pôr fim ao ciclo de violência infeliz que teve por décadas seu país. A opção por uma paz negociada constitui precedente, inestimável para a região e para o mundo. Também celebramos também os avanços na consolidação da paz em Haiti e afirmamos nosso firme compromisso com a estabilidade democrática, o desenvolvimento e a soberania de Haiti. Apoiamos a reconfiguração da missão de estabilização das Nações Unidas em Haiti, Minusta, tal como foi determinada pelo Consejo de Seguridade. O bom momento das relações hemisféricas já não admite as medidas unilaterais e políticas de afirmamento. Em geral e sempre são contraproducentes e ineficazes. Por isso, rechazamos a adopção de sancions contra o venezuelo. O quadro atual nesse país, irmão, pede moderação e aproximação de posições de todas as partes. E é com esse propósito que o ANSUS trabalha para acompanhar e apoiar o diálogo político entre o governo e a oposição em Venezuela. E tratamos de buscar para contribuir com o pleno respeito por todos ao Estado democrático de direito, e ao direito de defesa e à constituição dos países. Damas e caballeros, a cooperação facilita a busca de soluções para problemas comuns a nossos países. Quatro temas são especialmente relevantes. Segurança, a educação, a educação, a migração e os cambios climáticos. Asegurar o direito humano fundamental para os cidadãos das Américas continua sendo um desafio premente. Temos que buscar uma cooperação que ofereça privilégios com um enfoque abarcador e que esteja atento às diversas causas e consequências da violência, conferindo especial atenção aos grupos mais vulneráveis, às mulheres, aos jovens, especialmente aos negros, aos povos originários e às pessoas discriminadas por sua orientação sexual e identidade de gênero. O combate ao tráfico de drogas deve combinar a represão e a prevenção. As pessoas que usam drogas têm direito a uma política de saúde pública e disciplina que seja baseada em evidências científicas e no respeito aos direitos humanos. Mas o combate ao tráfico de drogas deve combinar a represão e a prevenção. Uma educação inclusiva e de qualidade em todos os níveis é, sem dúvida alguma, o maior desafio em nosso continente porque é indispensável para romper o ciclo de reprodução da desigualdade, para gerar oportunidades e inovação, para democratizar o acesso e a produção do conhecimento, sobretudo para não sermos apenas produtores de commodities e para que podamos entrar na economia do conhecimento, baseada na educação de alta qualidade, na pesquisa científica e tecnológica como base para introducir a inovação em nossa sociedade. Por isso, a inovação combina dois dos principais desafios que a América Latina enfrenta. Primeiro, dar sustentabilidade a esse enorme esforço de retirar da miseria e elevar a classe média a milhões e milhões de latino-americanos. Nós precisamos ter educação para que isso não voltem atrás, para que isso seja definitivo. Ao mesmo tempo, para avançar em direção ao desenvolvimento, nossos países têm uma das maiores alabancas para que possamos ser capazes de educar da pre-escola, da pós-graduação, com qualidade e com as melhores práticas para conseguir um de fato. E a América Latina tem um passo al frente e que se transforme. Sim, temos riquezas, podemos ser grandes produtores de commodities, mas também temos homens e mulheres que serão capazes de criar um novo século de inovação baseado na pesquisa e na ciência. O século XXI requer um novo enfoque sobre migração, que deve ser centrado nos direitos humanos dos imigrantes, ser sensível ao crescimento dos fluxos migratorios entre países em vías de desenvolvimento, que deve ser o trabalho decente, prevenir e mitigar os efectos de desastres socioambientais. Sigamos no sentido oposto ao da xenofobia e da intolerância, ascendentes em diversas partes do mundo. Devemos impedir que isso se caracterize como a tendência dominante aqui na América Latina. Não podemos aceitar a xenofobia nem a intolerância. Por outro lado, a agenda global de mudança do clima também requerá avanços. Por base nos debates realizados em Lima, é fundamental que a próxima conferência das partes em París que produzca um acordo ambicioso, equilibrado e legalmente vinculante, e que seja firmemente ancorado no marco da convenção do clima. Aqui eu queria prestar a minha solidariedade ao presidente Michele Bachelet pelos desastres naturais que ela tem enfrentado. E quero reiterar que nossos países tem enfrentado uma série de problemas como o que ocorreu para Brasil. Hemos enfrentado a maior sequia da sua história, não na região que sempre foi afetada tradicionalmente, mas na região do país, que é a região mais rica que até este momento nunca havia sido afetada com a sequia, como foi nos últimos tempos. E por isso temos o combate ao cambio climático, que afecta nossas economias, nossas sociedades, e que atribui penalidades para as populações de nossos países. E sim, sim, o equilíbrio entre o crescimento da economia, a diminuição da desigualdade social e a proteção do meio ambiente. Brasil reafirma seu compromisso em este tema, que se vê refletido em compromissos voluntários, audazes. Reafirmamos e adotamos as conclusões da conferência Rio mais 20, de que é efetivamente possível conservar, preservar, incluir, crescer e desenvolver-se. Queridos amigos e amigas, a séptima cumbre inaugura uma nova era nas relações hemisféricas, na qual é uma exigência conviver com diferentes visões do mundo, sem receitas rígidas ou imposições. É nossa responsabilidade fazer que este ciclo seja um período de paz e desenvolvimento para todos, e, sobretudo, é nosso desafio fazer que a medida que temos para nós seja a mesma medida em que medimos a todos os demais. E não podemos acreditar que somos superiores ou inferiores comparado com qualquer outro. O siglo XXI tem que rescatar a esperança de que um dia marcou nossa esperança. Que, como disse Eduardo Galeano, se encontra ao outro lado da mar. Mágica mar que transfigura destinos, a grande promessa de todos os tempos. A geografia nos deixou como legado um só continente único, onde vivimos juntos, separados do resto do mundo por dois océanos. Estamos todos neste mesmo e imenso barco. Nos toca levar um porto seguro e garantir que toda a sua população tenha uma vida digna com todos os direitos humanos, sociais, econômicos e, sobretudo, protegidos contra a discriminação de qualquer espécie. Muito obrigada. E aí Obrigado.